Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Saulo Rocha aqui e hoje eu vou estar realizando a comparação aqui do Nord Stage 3, o piano é o White Grand, vou estar comparando também com o White Grand, só que do Amazing Piano e 5, a livraria que eu desenvolvi para contact, vai estar sendo controlado aí pelo Key Black KB423, esse teclado é o teclado da minha filha. Então, comparação do Nord Stage 3, piano White Grand, com Amazing Piano e 5, piano White Grand, controlado pelo Key Black 423. Vamos lá, vamos conferir? A CIDADE NO BRASIL 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 O timbre da livraria tá em cima, tá igual, mesmo usando aí um controlador praticamente de brinquedo, né? Declado simples, declado que custa no mercado em média 300 reais, mas deu pra utilizar ali com a livraria da minha espeluzinha, ficou em cima. Então tá aí, fica a dica pra galera aí que tem o sonho, né, de ter o Nord Stage 3 ou tocar pelo menos os timbres do Nord, mesmo tendo um teclado simples com a livraria da minha espeluzinha 5, é possível aí você tá realizando aí em parte esse sonho, né? Pois a livraria, ela foi feita com muita qualidade. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, Deus abençoe, tamo junto. Beleza, pessoal.